Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje vamos reagir a Dall'L'O, rei dos reis, Fade Juggamesh, famoso Juggamesh. WL'O galera, muito brabo. Então espero que vocês gostem do meu react, o link do video original está na descrição, vamos lá conferir depois. Vamos ver como que ele interpreta esse personagem, eu só lembro do Crono, Crono, eu acho. Então vamos ver, né? Um, dois, três e play. Sim, sim. Ok. Vixe, olha o jeito que começa. Não pode escapar, não se abrirá, essa é a Babilônia. Ao invocado frente à guerra, diga o seu decreto, meu poder é incomparável, não me comparem com o Mundo Céu. Seguir o que quer e deve o meu plano, eu gostei. O que eu gostei? Sabe que é tudo e vão? Sejam em volta de mim, esse é meu fãs, mas sagrado. Pessoal em minha espalda. Todos eu vou conseguir, pois frente a mim não passam de fracos. Agir pelas sombras, saibar é um equipe. Não deve me temer, seu mestre tá enganado. Primeiro a morrer foi o próprio assassino. E todo o resto vai ser esmarcado. Como ovo na minha frente ficar. Não saber quem sou eu mostra como são Mero's Playbells. Nem mesmo se eu pensei que pude me enfrentar, veja todos esses sensões e saiba tudo o que é. Eu sei, achou mesmo que podem me ganhar, só porque vocês se intitulam de rei. A guerra dominei, ainda não sei todo o meu poder, saiba pra você facilitei. A derrota poder suscói, vocês não gostam de pão do rei. Pois eu sou o rei dos heróis. Vem minha volta, os tesouros que juntei. Eu sou o rei dos heróis. Quando for toda a Babilônia, essa minha igreja da paz. Cada tempo que fica frente a mim é incapaz. Com o poder em minhas mãos o meu reino se constrói. Eu sou o rei dos heróis. Bessec, você nunca foi o meu propósito. Cavaleiro frente a mim, seu exército cai. Da batalha final parece que a hora chegou. Sabem são irrelevantes os seus ideais. Parado na água do cálice, eu fui capaz de permanecer nessa era. Como meu mestre, eu participo de uma outra guerra. Então entenda Hércules, os seus 12 trabalhos não irão funcionar aqui. Ela te prende em Bessec, nas correntes do céu. Veja sua mestre sucumbir. Carteiro é notável o quanto as trago. Vem de amor original. Perceba que és falso. Se se tão honrado com o que eu lhe mostrarei. Veja a manobra do rei. Vada de ruptura. Vem de amor. Se você também se sentar. Vem de amor ao seu nome. Vem de amor. Vem de amor ao meu irmão. Persa o botão da Babilônia, sabia? Veja da blood. Queda até porque fica a frente e a vilha ainda vai. Vem poderem mesmo o meu rei dos se constrói. Eu sou o rei dos heróis. Vem de amor ao meu nome. Vem de amor ao meu nome. Ai galera, que som foi esse? Facilitou. Que personagem incrível, que voz foi essa, que beat foi esse? Galera, foi muito bom esse som galera, foi show de bola cara, muito brabo. O que que aconteceu aqui? Curti muito, de verdade, muito bom. Então, amei, como eu vou escutar depois, já, já. Ai, muito bom galera, espero que tenham gostado também. Bom galera, espero que tenham gostado, minha gente também, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar pra mim, por favor. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, e vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau.